Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos lá mostrando aqui vídeo relâmpado Vídeo relâmpado dos veículos de Jurassic World Agora falta tão pouquinho, vamos ver de trás pra frente pra ficar legal Transporte da UCA, 50 mil Pô, cadê os soldados da UCA? Agora que eu parei de andar com eles Olha que legal É uma super picape Caraca Eixo trucado, olha isso aí sim Isso aí é pra qualquer terreno, filhão Vou vadir aqui Esse lugar aqui, ó Sai daí, ó, te atropelo, vagabundo Tá aí, muito legal esse veículo Cheio nota 10, velho Então tá, muito bom esse veículo aí Espero que você tenha gostado Esse foi mais um vídeo rapidinho pra mostrar aí pra vocês os veículos e chegar aí cada vez mais perto do 100% do jogo, né? Porque tem que comprar tudo Olha lá, tô com 99% do jogo já Falta agora pouquíssimos personagens e veículos Por isso o motivo de eu tá fazendo esses vídeos tão curtinhos e... tão... né? Então, taranã, se eu viesse correndo eu conseguia passar aqui Não vim rápido bastante Legal A gente continua aí Mas no Days of the Atari tem outros vídeos mais longos Vídeos mais... mais curtos não tem Mas tem vídeo mais longo de outros jogos Tem de tudo lá no maior canal de jogo Lego do Brasil Valeu, rapaziada? Mais de 1700 vídeos lá pra você curtir Dá pra você ficar assistindo pro resto da sua vida Já pensou? Então tá bom Vou chegar no próximo vídeo A gente vê mais um veículo ou mais um personagem do Jurassic World Tchau!